É, rapaziada, mano, ó, o vídeo de hoje aí, é, nós vai tá colando ali no shopping ali, vamos tá gravando os conteúdos, mano, ó, então se você é novo já se inscreve, já deixa aquele likezão pra fortalecer, vamos tá gravando um conteúdo top hoje, rapaziada, é, homenagem ao dia das crianças, né, rapaziada, se eu não me engano foi ontem, é, foi ontem que ontem nós gravamos os conteúdos, e hoje, é, continuação, só que é no shopping, ontem foi num outro shopping, hoje é em outro shopping, entendeu, no shopping aqui da cidade, o outro também era no shopping da cidade, só que o nada, era na estação, ainda vai tá gravando hoje lá, vai ter, vai ter, mano, vai ter show, uma apresentação, vai ter, é, brincadeira lá com as crianças, criança vai fazer pipa do zero, vai ter gabarito, vai ter tudo hoje, vou fazer um pipa lá ainda, vai ficar top, então, mano, ó, já deixa seu like, se inscreve, ative o sininho pra fortalecer, segue muito no instalar pra tá ajudando, rapaziada, daquele jeitão, que eu posto muitos stories lá, todos os dias, e é nóis, mano, vai ser louco, vai ser sincero, olha umas puras ali, ó, vamos que vamos, chegar lá, eu vou tá gravando pra vocês. Eu comecei o fã, é? Como que é o seu nome? Thiago, o nome dele é Arthur. Tá fazendo pipa ali? E aí, beleza? Eu tinha fazei. Saúde boa? Saúde boa? Saúde boa? Saúde boa? Saúde boa? E aí, beleza? Saúde boa? E aí, tudo bem? Aham, tudo, dá um salve aí no vídeo aí, vai aparecer lá, hein? Aí sim, olha os moleques. E aí, suave, mano? Rapaziada, mano, ó, colamos aqui no shopping, hoje é evento como, hein, evento? Ah, evento de pipa pras crianças, né? Tipo, não é um festival, mas é, se fosse um... Um festival são geral. Um evento pra ensinar os caras a fazerem mesmo, rapaziada, entendeu? Mano, bichão aí encostou também, hein? Quem lembra dele, rapaziada? Nós já gravamos vários conteúdos. Olha o quadro que nós não vimos, né, ô... Eu fui embora de lá, tá? Fui embora, mano. Fui embora não, já não sei da hora. E hoje ele vai fazer uns pico aí, eu quero ver como ele vai fazer, João, isso aí. Oxi, meu, ele tá montado, essa pessoa tá velha, hein? Pô, com gabarito desse aí, eu ainda não souber fazer, João. Ah, não. Que o que, filha? Você tá mentirando. Cadê seu irmão? Natan. É Natan? Natan. É, você não é filho do Toninho? Lógico que não, certo? Lógico que é, lógico que é filho do Toninho, ele não é filho do Toninho, João. É, rapaziada, mano. Tá iniciando mais um vídeo aí, então já vai deixando seu like. Vamos ver se o bichão vai desenrolar. Tá, 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 tá? Você tá fazendo o índio, mamãe, né? Você tá aí, João. Se vai voar plantando aí, eu tô com uma perdeira. Vamos ver, vamos lá. Você desamarrar? Se tiver a vida, eu desamarrar. Vai com a vontade aí, faz a sua. Só não te dou o shopping, que não é meu. Que graça. É, ia ser de graça. Fácil, fácil aí, hein? Hoje. Aí o pai desenrola, hein? Hoje. Aí falou já. Não, você tá falando de mim. Não, não, não. Rapaziada, mano, ó. Olha os porcos que da hora aqui, mano. Tá, ó. Ó a raia, bichão. Olha os porcos que tá na parede. Chave, tá? Gostou dos pipa na parede, João? Poxa, eu tinha uma vez que eu fiz uma raia. Eu deixei aqui, não sei se eles me penduraram. Você fez uma raia? Mas você não leva embora, não? Pra que você faz? Não, não. Você não leva, não? Eu não. Ó a tira ali da Barbie, rapaziada. Top, ó. É louco, mano. Chave, olha lá, olha lá. Na hora, tem uns aqui também. Vamos ver se o bichão vai representar aí, mano. Vou tá gravando ele fazendo fiba, depois vou tá gravando mais uns brinquedos ali. E o vídeo vai ser como do dia das crianças, rapaziada. Ó, ali também, ó, tá tendo evento de dança. Olha a parada. Muito bom. Então vambora, rapaziada. Vamos ver se ele vai desenrolar aí também. Ou ele vai gravar o vídeo dele. Ó o bichão, já tá terminando a armação. Fiz a armação aqui no meio. Vamos ver. Ó o nó dele. Ó o nó dele. Do o nó só no final. No começo e final. O gabarito, deixa aí quebrar mó galho, rapaziada. Ó, pra você fazer mó galho. 45 centímetros. Oxi, com galho ou sem galho, nós sei o que fazer. Que galho, Jão? É gabarito, Jão? Eu falo galho. Galho? E você vai fazer um também? Quero ver, hein? O seu tem que sair melhor que o dele, hein? Para, Jão. Vamos ver, vamos ver. Vai fazer, vai fazer qual folha. Vai escolher qual folha, papazinho. Sei lá, vou ver aí. Eu preciso... Tem que confiar o nome dele? Não, não sei. Vai ficar da hora, hein? Rapaziada, esse aí gosta de passar uma cola na armação, ó. Vixe, mano, você fez errado, meu parceiro. Não pode passar cola aqui, não. Não pode passar cola aqui, não, mano. Não, 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 não. Eu sou mais pareja. Ele gosta de usar uma cola, hein, mãe? Ele, ó. Tá dormindo aí, mano. Você não tem uma coisa de fibra, não. Ah, não, mano. Mas ainda tem jeito ainda, ainda tem jeito ainda, meu parceiro. Um negócio de fibra e aqui embaixo a pessoa. Dá uma segurada na emoção. O bichão passou a cola logo em cima, mano. Passa um pouquinho a cola, meu parceiro. Não, meu Deus. Não fica afim. Não tira essas daqui. Não tô nem apertando. Lógico, mas... Meu Deus, vai fazendo. Ó o bichão, já tá colando a folha dele ali também, ó. Caralho, que merda. É, mas eu tinha mais rançado, mano. Oxe, você já passa a cola aí, hein? Hã? Você já passa a cola aí, hein? Pera, é pra cola. Ah, entendi. Oxe. Dormiu, faz de mim. Processo aí dos moleques. O bichão já tá até finalizando o dele. Tá com, hein? Vai ficar da hora esse daí. Ó o... Meu parceiro aqui também, hein? Aqui, ó. Devemos rasgar a folha. Ah, mas tá suave ainda, pô. Tá mesmo. Vamos ver, vamos ver. O bichão vai mandar uma também, o Mikael. Vai mandar logo um aqui pra a monstra. Vamos ver se vai sair da hora, hein? Macha, pelo menos. Tô parando aqui pra mostrar um pouco dos que tá na parede. Olha esse malvadão, rapaziada. É esse, ó. Peixão. Aquele da parte também, próprio. Homem-Aranha não tinha visto. Não, por outro. Malvadão, ó. Aqui também. Caralho, chavão. Aí, rapaziada, mano. Ó, vou fazer um também aqui. Vou ajudar o Mikael a fazer. E meu parceiro já terminou aí. Vamos ver se ficou da hora. Ah, não tô tão envergado. Envergado, tão pra cima, zoado. Pronto, ó. Representou, não. Não representou, não. Não, não, não. Mas vamos aí. Vamos fazer armação aqui e a gente volta. Rapaziada, mano. É o seguinte. Nós paramos de fazer pipa agora. Vai ter uma apresentação da Vandinha aqui no shopping, tá ligado? Vamos ver se vai ser da hora. Vai fazer ali, ó. Vai ficar daqui assistindo. Vamos ver se vai ser. Acho que vai ser uma criança aqui. Vai fazer, mano. Vai ser da hora. Vamos ver aí. Rapaziada, paramos aqui pra comer um pouco, mano. Tô falando um pouco alto porque tá com muita música, tá ligado? Tá tendo a apresentação da Vandinha aqui, ó. O Bel tá comendo a batata aí. Eu vou comer uma batata aqui também, ó. Eu vou pegar a minha. O hambúrguer nós já comeu, rapaziada. Então, vai acompanhando aí. Eu vou mostrar um pouco ali pra vocês. É que nós tá bem. Eu achei zoada a apresentação, hein, rapaziada. Não dá pra entender nada, mano, que os caras falam, né? Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Aí, rapaziada, ó. Todo mundo tirando foto pro Vandão. Vandão. É zoeira, rapaziada. Vandinha, ó. Só tira foto só de cara fechada. Tem que manter o personagem. O Vandão vai tirar uma foto pra também. Vamos pular, né? Toma a mãe das Vandinhas, rapaziada. Parece Vandinha, né? Toma a mãe das Vandinhas. Terminar meu vídeo. É, rapaziada, tamo indo embora daquele jeitola. O Vandão já comeu. Já pegou as casquinhas. Já pegou os moranguete. Rapaziada, nós vimos a apresentação ali. E aí, como é que foi a apresentação? Fala aí pra nós. Você gostou? Assistiu do começo ao fim? A gente escutou tudo. É aquela caixa que ela dançou, João. É, mano. Nós assistiu da hora, rapaziada. Depois nós foi ali embaixo de novo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa seu like. Comenta muito. Agora nós vai pra casa. Deixa seu like pra fortalecer aí. Segue muito no Instagram. Aqui na descrição, rapaziada. Nossa, que pouco da rapela. E é nóis. A gente vai lidar a parada, João. O que? Ah, é. Pode ir pá, né? Tem que validar isso aí pra nós sair fora, rapaziada. É. Parece que já tá validado. Isso aí só sai fora. Então é isso, mano. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço e falou. Tchau.